Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, nós estamos na nossa série Conquiste o Coração de Deus Vamos orar pelo dia de hoje, ó eterno Deus Dar-nos a direção, a sabedoria, o entendimento e o discernimento da tua palavra E complete ela com o teu Espírito Santo Senhor, eu peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus por isso Olha só, dentro da nossa série hoje, o segundo dia é um coração aflito Todos nós gostamos de ser apreciados pelas outras pessoas Queremos que todos acreditem que é vantajoso nos seguir, nos escutar Ou como inspirar e como é inspirador, às vezes a gente quer que as pessoas sintam que é inspirador, está perto, próximo de nós Olhando para o alto, isso tudo são coisas pela qual lutamos Mas também podem trazer problemas para os nossos corações que se separariam da graça de Deus Mas por que isso nos separaria da graça do amor de Deus? Porque é impossível encontrar a graça de Deus ao mesmo tempo que damos importância para a percepção dos outros sobre nós Se estivermos controlando a nossa própria imagem, vamos nos desgastar tentando agradar os outros antes mesmo de chegarmos a Deus Lutar para acompanhar os passos daqueles que estão à nossa volta definitivamente Nos afasta de apreciar intensamente a presença de Deus Lembra da abundância, lembra da abundância da graça? Lembra da abundância da graça? Prometida no devor nacional de ontem, que Deus nos disse A abundância da graça Receber a abundância de Deus requer humildade Requer humildade, isso que requer habilidade de levar o seu coração perante ao Senhor Perante a Deus Quando você e quando nós estamos desesperadamente precisando de Deus Talvez tudo, talvez o mundo esteja trabalhando com sistemas e de possibilidades Mas com Deus na graça Existe mistério, surpresa Porque as vezes a ciência, as vezes ele diz Olha, existe a possibilidade de você fazer isso Se você for nesse caminho, você vai fazer isso Mas na graça de Deus, ele diz Olha, tudo o que é impossível para o homem é possível para Deus Qual é a tua causa impossível? Porque olha só Maria quando recebe o anjo Mas como eu posso estar grávida? Deus, o anjo vira para Maria e fala Olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus Então semelhante ao pai que surpreende o seu filho, o pródigo Cláudio, com um abraço O amor de Deus é tão abundante Que nos pode ser compreendido Podemos apenas receber Deus derrama a sua graça De maneira que eu e você Nós possamos recebê-lo Quando você e eu Nós somos honestos perante a Deus Sob o seu coração O que nós necessitamos As nossas necessidades Ele nos mostra todo o seu amor Ele não é diferente Ou está distante Pelo contrário Ele está ansioso, portanto Para mostrar o que ama Eu e ama você Essa promessa de amor de Deus Está guiada Na direção dele Eu pergunto para você Essa promessa de amor de Deus Está guiando você na direção dele? Porque Deus é amor Deus é amor Está todos os seus passos Estão levando para onde? Para Deus Ou você ainda está pensando E na sua auto-imagem Se o seu filho Podígio da parábola De Jesus Tivesse procurado Em se limpar Antes de retornar de casa Talvez se Tivesse perdido os meses Ou anos No entanto Ele caiu em si E reconheceu a saudade Em sua alma E retornou para aquele Que sempre ofereceu o perdão O pai Essa parábola vai dizer De dois filhos Um pede para o pai vender tudo E sai Passa, perde tudo E retorna Quando o pai olha No meio ali Vem o filho correndo Todo sujo ali Ele dá um abraço No pai O perdão Ele reconhece A felicidade E a tristeza Da nossa alma Pode ser sinais de Aproximação Ou distanciamento De Deus Jesus Dá esperança Para o coração Desesperado Podemos nos aproximar De Deus Nossa alma Anseia pela sua presença Pela presença de Deus Como uma espécie De sede Que nós temos Seu intenso amor Está chamando Para nós Para a mais profunda Necessidade Os anseios Da nossa alma Pode vir Em louvor De música Ou em oração Abraço Abra o abraço Para Deus Abra o teu abraço Para Deus Em seus pensamentos Ele pensa em você O tempo todo Deus quer Que nós damos O primeiro passo A nossa reflexão De hoje É Se você está Descontente Com os abraços Da aprovação Do mundo Talvez Deus esteja Te ajudando A notar Que você necessita Dele Aproxime-se De Deus E ele Recompensará Não se preocupe Com as palmas Deste mundo Procure a glória De Deus Então hoje Nós devemos Fazer uma oração A Deus Para que ele Seja pleno Ele seja pleno Em nós Para que ele Nos ajude a lembrar De como ir A sua presença De como buscar ele Na presença Permanente Lucas 15 E 17 Caindo em si Ele pensou Quanto aos trabalhadores Do meu pai Esta parábola É a parábola Do filho Que sai Vende tudo E ele cai em si Então olha só Depois que ele saiu Vendeu tudo Passou necessidade Os amigos Todos deixaram ele Ele cai em si Caindo em si Ele pensou Quantos trabalhadores Do meu pai Tem comida De sobra E eu estou aqui Morrendo de fome Vou voltar Para a casa Do meu pai E dizer Pai Eu pequei Conta a Deus E conta ao Senhor E não mereço Mais ser chamado De seu filho Me aceite Como um dos seus Trabalhadores Então saiu dali E voltou Para a casa Do seu pai Quando o rapaz Ainda estava longe Da casa do pai O pai avistou E com muita pena Do seu filho Correu e abraçou E o beijou O pai é Deus Eu e você Somos filhos Deus está esperando O primeiro passo Veja que o filho Ainda estava longe Veja que o filho Ainda estava longe Deus já está avistando As vezes você está distante De Deus Mas Deus está avistando Quando você começa A caminhar em direção Dele Então Deus vai falar assim Venha filho Eu estou aqui pronto Para te abraçar Eu estou pronto Aqui para te pegar No colo Mas saia da sua zona De conforto Salmos 42 De 1 a 5 Vai dizer sim Assim como A corça Deseja as águas Do ribeiro Assim também Eu quero estar Na tua presença Ó Deus Eu tenho sede de ti Ó Deus vivo Quando poderei aí Adorar Na tua presença Choro de dia e de noite As lágrimas Do meu alimento Os meus inimigos Sempre me perturbando Onde está o seu Deus Quando penso no passado Sinto a dor do coração Eu lembro quando Ia com a multidão A casa de Deus E eu guiava O povo E todos íamos Iamos Caminhando juntos Feliz E cantando E louvando A Deus Porque estou tão triste Porque estou tão aflito Eu porei Eu porei A minha esperança em Deus E ainda louvarei Ele é meu salvador Ele é o meu Deus O salmista dizendo Porque está triste Porque estou aflito Mas eu vou pôr a minha esperança Eu vou louvar Eu vou me entregar A minha esperança está em Deus A nossa esperança está em Deus Ele está esperando Você dar o primeiro passo Porque Deus te perdoa Todos os teus pecados Vai Venha de conto com Deus Vamos orar pelo dia de hoje Ó eterno Deus Dá-nos força Senhor Para todos esses que estão afastados Da tua presença Para que possa retornar A tua casa Senhor E possa receber o alimento Que possa receber a direção de ti Senhor Pai manifesta o teu grande poder Sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher Sobre a vida de todos esses Que estão participando conosco Desta série Senhor Para que o nosso coração Seja um coração que te agrada Pai eu peço Senhor Assim como aquele barro Na mão do oleiro Que sejamos nós na tua mão Pai querido Nos endireita Se tem algo que não lhe agrada Manifesta Deus O teu grande poder A tua misericórdia A tua bondade Sobre a vida de todos Que estão conosco neste momento Ó eterno Deus Eu te peço Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus por isso Que Deus te abençoe Ricamente a sua vida E até o próximo vídeo Amém E graças a Deus por isso